Galera, em primeiro lugar quero agradecer o carinho de vocês todos que me esperam aqui Que me enchem de carinho, isso é muito importante pra mim, pra minha carreira Pra minha vida pessoal também E eu quero dar as boas-vindas a esse blog tão maneiro Eu achei uma entrevista aí que eu não consegui achar, consegui achar aí no blog É isso, um beijo e obrigado